Sou da noite do Rio Em nome de alguém que me ama Sou da noite do Rio Da noite bonita do Rio Dou graças a Deus se tem lua Pois fico mais tempo na rua A rua que é meu mundo A rua onde eu soei A rua onde encontrei Vontade de viver E essa noite do Rio A noite macia do Rio Me toma, me prende em seus braços Me ampara e ajuda Meus passos A rua que é meu mundo A rua onde eu soei A rua onde encontrei Vontade de viver Vontade de viver A rua onde eu soei